Olha a barba que eu comprei na internet Olha isso Olha que linda Ai gente, tudo que eu tô vendo na internet Tô comprando, eu adorei Ai, tem essas também Vou comprar Vem Jack, vem Vem também receber carinho Vem Jack Olha quem tá aqui Olha E essa aqui é minha véinha Ela tá dodói, gente Meu Deus, eu tô dodói Corta o meu coração, vela, dodói Que lindo Mora com a melhor amiga de vocês, mora? Ai gente, é tão legal É tão legal Ah, nós vem pro mercado, ó Olha o mercado aqui, ó Oi galera Eu vim pra ficar em casa hoje Mas amanhã já tô voltando pra estrada de novo Mas eu queria mostrar um negócio que eu pedi na internet E chegou Chegou muito rápido E é uma Barbie Eu ganhei uma Barbie Da Ana Castela Olha isso Deixa eu ver, gente Eu não acredito Eu não acredito Olha isso aqui A roupa dos DVDs Olha isso, mãe Mas a própria Barbie Pra quem queria ver ela mais pertinho Ela tem até o meu piercing O meu delineado branco E o preto No chapéu tá escrito boiadeira E essa é a roupa do DVD, ó A bota Olha aqui tem um berrante Um microfone, uma guitarra E eu tô bem aqui Olha aqui Olha que bonito que tem na minha casa Olha Gente, bonito, hein? E grande, tá? Senhor, enorme, enorme Acho que é do meu tamanho, assim, mais ou menos O que é do meu tamanho, assim, mais ou menos Eu tô legal Uma Barbie acessível Acabando a primeira roupa Tudo que eu faço Pra esquecer E não lembrava só Eu tô sem um saludeiro e forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô abacaceira Mas eu sou bagasco Eu tô sem um saludeiro E aí E aí E aí Obrigado.